Muito bom dia, meu amorzinho! Fique com o pai, você tá com saudade do papai. Rapaziada, essa aqui pra quem não conhece, é a minha cachorrinha junto com a Nath, a nossa filha. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amorzinho. Muito bom dia, rapaziada. Tão mais um dia aqui na casa do lago. Só que agora, rapaziada, com a minha família, é isso mesmo, você tá com sono, bebezinho. Vem cá, sai da terra aí. Bom dia, gente. Eu tô comendo comida já. Oi, vó, bom dia. Bom dia, Neguinho. Como você tá? Tô bem, cozinha. Tá preparada pra última temporada da Casa do Lago? Agora é a última, não tem vez. Os meninos vão embora, agora é a nossa família que vai representar aqui. Que bom, eu sou a última, né? Mas vocês vão, eu fico aqui. Ah, tá bom. Oi, Sara. A Sara tá fazendo comida pra nós. É muito bom quando vem a família em casa. Sabe por quê? Porque a gente cozinha, a gente faz comida. É, ainda fica comendo só, só marmitex, rapaziada. Ah, não. Porque a tarde vai ter o quê? Salsichinho enrolado, né? Como que chama? Roladinho de salsicha. Roladinho de salsicha, ó. Ó, agora tem mandioca. Mandioquinha. Bolinho de apostana dentro. Bolinho de arroz. Guardadinho. Olha, é guardadinho mesmo. A Sara vê isso. Bandinho de arroz. Linguiça gostosa, que eu tô até comendo. Ah, linguiça? Uhum. Estrogonofe. 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 E aqui dentro tem um negócio mó gostoso, ó. Uhum. A boca da mão tá pronto? Oi, meu amor. Oi, neném. Tudo bem? Eu mesmo, minha boquinha. Minha boca tá... Como fosse de linguiça. É, que eu tava comendo. Assada. Uhum. Hum, que minha mãe que fez. Ah, mãe chegou do mercado. E aí, Felipão? Vamos soltar a pipa? Bora. E aí? Bom? E aí, Gu? Bati aí, pá. Aí, vamos tomar uma pipinha? Bora. Bora. Oi, mãe. O que você trouxe aí de bom pra gente? Doce comidinhas. Dá um beijo. Tudo bom, tranquinho? Bom, hein? E aí, Letícia? Acordou? Bem, está. Bom. Bom. Nossa, a gente já tá soltinho pra dar. Bora, né, cara? Oi, pai. Bom dia. Vamos tomar uma pipa? Só tomar uma pipa? Tchau. Olha aí. O que você trouxe pra uma coisa? Coisa boa, sempre. Coisa boa? É. E vamos pirar as pipas, cortar todo mundo? Vamos. Mano, olha isso, rapaziada. Eu tô preparando as pipas aqui. Essas pipas eu trouxe pra mim soltar com os moleques quando eu tava aqui. Só que os moleques já foram te embora. Aí eu queria soltar a pipa. Eu vou soltar com a Nath, que é minha irmã, com o meu pai. Com o irmão da Nath, meu irmão. E já tô preparando aqui. Vamos erguer a pipa. Pedrinho também veio. E aí, Pedrão? Tá erguendo já? Já, não tinha conseguido, mas enrolou a rabiola na pipa. Ih, não deu certo. Demorou. Vamos erguer. Já vou pegar a minha. Já vou erguer também. Quem tá erguendo ali? Ah, o Gui. Ô, Gui. Manda um salve pra nós. Oi, oi. Matou o Bernardo. Não, matei. Vai, vai, vai. Pega o bicho. Você atrapalhou. Ô, de verdade mesmo. Sabe uma coisa que eu tô feliz? Não. Você trouxe o Pedro só, de amigo. Eu tô feliz que você trouxe só o Pedro. Nossa, de verdade. Ele é um amor de pessoa. Então. Eu só tinha que trazer o Pedro, assim. Você não trouxe mais ninguém, né? Não, não trouxe mais ninguém, né, mãe? Não, sempre sou. Eu gosto do Pedro. O Pedro é de boa. Só,zinho. É, ele ajuda. O único amigo é o Pedro. Ele ajuda em tudo. Ele faz companhia pra todo mundo. É, eu gosto disso. Ele é só o Pedro. Isso aí, Tita. Bate aí. Eu vou soltar a pipa. Ai, eu vou soltar a pegação aí, pai. Eu vou soltar essa pretinha aqui, ó. Olha isso aqui, que pipão, mano. Olha esse aqui, que pipão. Aí, agora, pai, sabe o que eu vou falar pra você? Vai tirar um relinho, porque eu trouxe a braba. A braba, moça. A braba. Você vai falar que eu menino puro, mano. Eu tô puro, eu tô puro. Segura aqui, meu irmão. Você tá, eu tô puro, meu irmão. Eu vou passar a linha chilena pra minha linha branca. Ó, minha linha branca. Eu vou passar só a chilena. Igual morguei. Daqui a pouco o almoço. Ó, vovó, que hora que o almoço vai estar pronto? Daqui a pouco ficar pronto. Mano, eu vou te captar uma numérica, mano. E amanhã? Olha esse bebê, o que... O que é isso? Viva? Tem que fazer isso aqui, ó. Mas você não vai ajudar pro almoço? Não. Hummm. Você não tem mais idade pra isso, Pedro. Você não tem nem idade pra ainda, tá? Você tem que fazer bebê. Você também, né, Léo? Você também, né, Léo? Eu sempre, eu... Eu coloquei esses moleques tudo na moda, com as pipas. É. Vem. Você vai perder as pipas. Não vou, não. Ainda tem bastante pipa pra perder, né? É, tem uma arminha. Mas não perde pipa, não, Léo. Mas só compra bastante, porque esse moleque enrosa tudo no fio. Deixa eu ver, rapaziada. Até o final dessa temporada de minha família, eu não vou perder essa pipa preta que eu tenho. Só com a minha pipa. Só com a minha pipa. Sai fora. Sai fora. Ladrão, ladrão de pipa. Sai fora. Vamos pegar as compras? Não. Você viu, Léo? Nem cortou, já tá pegando. Não, até o final da temporada eu vou dar com a pipa preta. Já tá passando a mão. É, o que é esse aqui? É o Capitão América, não parece eu. Passa a linha nessa chinela aqui, que eu vou dar bem fina. Ô, Léo. Não olha, né? Não, não. Essa daí vai judiar. Deixa eu passar a mão. Passa aqui. Aí, ó. Tá todo bom. Nossa, meu Deus. Mano, eu vou falar real pra você. Olha aqui, ó. Mostra no vídeo como que enverga uma pipa. Nós já veio de lá, mano. Aqui, ó. Puxa aqui, ó. Ó, tá vendo? Só passar uma linha aqui, ó. Olha aí. Fica. É, mas você só acha que todo mundo sabe, né? Eu lancei essa coisa. Vamos fazer assim. Nós vai na caçamba. Ô, Pedro. Você tá com a minha chinena aí? Tá. Você tá com a minha chinena também? Você tá com a minha chinena também? Dirige pra vocês verem a chinena? Melhor não, mãe. Mãe, eu tenho uma linha de passar a mão na minha chinena. Ô, Léo. Uma coisa que eu tenho que contar pra você. Eu lembro quando eu era jovenzinho igual você. Hum. Eu acho que eu tinha que trabalhar o mês inteiro pra comprar um carretel. Agora você compra a fábrica. Hein? Meu Deus. Eu compro porque não tá escado pra ele ficar trazendo. Vocês não conseguiram erguer a pipa ainda? Vou ensinar isso como que mostra. Bora lá, rapaziada. Sim, bora. Vou erguer isso aqui rapidinho. Aí, rapaziada. Acabei de amarrar. Mano, toma a rabiola aqui na minha pipa. Nossa, gigante. Léo, sua rabiola vai pegar eu. Lá se vai a pipa. A minha tá no alto já, rapaz. Muito bem bem. A rabiola tá muito grande. Vai ficar um pedaço da rabiola. Acho que é melhor. Ixi, eu não tô conseguindo erguer a minha. Imagina, né? Nossa. Meu Deus. Mano, eu tô pegando aqui. Eu tô pegando ali. Eu tô pegando ali. Eu tô pegando aqui. A minha tá perdendo muito vento. Ih, enroscou o cabelo. Nossa. Dei que enroscou o cabelo. Vou tirar um pedacinho da rabiola. Enroscou aqui atrás, ó. Nossa, a altura aqui já. A distância do Léo. Aí, rapaziada. Tá no alto já, ó. Só que tá muito sem vento, mano. Muito. Tipo, muito mesmo, ó. Ela tá lá em cima. Vai fazer umas gracinhas, mas... Moço do céu, tá? A distância da situação do homem aqui, hein? Vou dormir hoje com o braço... Pegando fogo. Igual tá dando pra mandar uma linha. Tá no alto já, pai. Pó vim. Pó vim. Vou dar uma retomada naquela casa ali, ó. Ó, ó, ó. Ó, como desce, ó. Cortei a parede em um já. Cortei a parede. Já era. Vem. Ó aí, sem deixar a pipa cair, hein? Vem buscar aqui, Gui. Tira assim, né? Ô, Gui. Ô, Gui. Você nem viu a minha passando? Eu nem vi que a sua tava lá em cima. Eu já vi até o... Cortei a parede. Eu tava subindo e você cortou. Tá vendo como eu sou bom? Não. Não me subestime, pai. É que eu quero ver. E, ó, rapaziada. Ele tá com minha chilena também. Ó. Chileninha aqui das braba. Tá? Então vai lá, Gui. Quero só ver. Rapaziada. Tô erguendo aqui. Mano, meu pai tá vindo também. Pai, tá um pouco sem vento. Segura aqui, Felipe. Tá a câmera aqui. Preciso das duas mãos. Ai, meu Deus. Vai. Aí, ó. Toma, Pedro. Ô, nós vamos subir, mano. Nós vamos subir. Toma. Nó. Foi. Apareei. Ia cair lá em casa. Eu apareei a bicha. Só que agora eu acabei com a minha filha. Porque eu fiz uma emboleira. Moço do céu. Vem cá. Mano, cortei a pipa dele aqui em cima. Hã? Ah, tá nada. Ô, ficou um tempão na linha. Só que eu dei um puxadão. Ixi, agora aqui embolou, pai. Aqui. Aqui já era. Falei pra vocês, mano. Até o final dessa temporada aqui, eu vou ficar só com essa preta aqui. Porque, mano, que pipa boa, pai. Mano, e aqui tem o toque, toque, toque da... Mano, o meu pai, ele é muito bom de tirar a rela, tá ligado? E aqui, mano. Inteiro. Só na leste, né, filho? Ó, meu pai já tá no alto já, pai. Eu vou cortar você. E tá pouco vento, né, Léo? Aham. Não tem vento nenhum, nem a pouco. Tá pouco, tá pouco. Nossa, Alex, só pode entrar na dele. Oi, amor. Ó quem chegou. Amor, já cortei dois patos hoje. O Gui, né? Ele vai não pedir pra mim amarrar de novo a linha dele. Ah, não, Gui. E eu cortei o aparelho e os dois, amor. Quem? O Gui e o... Pedrinho. Pedrinho. Mas o maior do Pedrinho foi massa, porque primeiro eu cortei e depois eu busquei a pipa dele, que ele tava indo. Só que eu busquei... Eu busquei aqui, ó. O Gui falou assim... Tipo, no final. A primeira vez que eu consegui subir a pipa, o Léo já me cortou. Eu tava acabando de subir, você me corta. Que cedo, Igor. Bom, rapaziadinho, igual eu falei pra vocês, ó. Minha pipinha pretinha tá aqui. Mano, eu não perdi a bicha. E aí, pai? Capitão América tá aqui também. Só que daqui a pouquinho a gente sai de novo. Mano, tá difícil de erguer, rapaziada. De transpiração. Nossa, tá difícil, mano. Quando tem um ventinho no céu, um. Mano, eu deixei minha pipa mó longeão. Aí eu ia pegar minha câmera pra gravar. Mano, a bicha caía. Tá difícil, mano. Tô sem vento. É, o vento tá voltando. Ó. Dá vontade de erguer de novo. Vamos almoçar aí depois, né, Ergui? Vamos. Vamos, então. Vamos, Felipão? Vai achar isso aqui. Mojinha, por que você não foi? Porque eu acho que tô morrendo. Deixa eu ver. Não tô sentindo. Você não tá sentindo? Tá, eu tô com febre. Não. Isso aí pra mim, sabe o que é? Drama. Eu vomitei. Vomitou? Então tá doente. Quem vomita, tá doente. É, e eu não consegui comer, porque a garganta tá fechada. Abre a boca. Abre a boca, amor. E eu tô chorando, ó. Abre a boca. Amor, meu negócio ficou igual sininho, ó. Amor, quer que eu faça comidinha pra você? Eu já comeu. Já comeu? Eu vou comer, então, porque eu tô com fome. Eu quero uma mais tarde. Tá, eu vou comer, então. Hummm, gostosinho esse negócio de comida, hein? Vai ser pra mim, mãe? Ah, obrigado, mãe. De nada, filho. Ah, você sabe que seu filho cortou todo mundo na rua, né? Cortou? Cortei, mãe. É, mas eu farei pra lá. Obrigado, vó. Mãe. Mãe, já queria fazer o prato? Eeeeeeeey. Sabe por que eu não pisceu o prato? Bom, uma cacete. Viznaguinha. Que viznaguinha? Isso aqui, ó. Eu acho que não é viznaguinha. Ok, como chama? Isso, chama Nuggets. É, Nuggets. E aí, como que tá? Tá gostosinho? Ah, Délis. Délis. E aí, vó? Muito bom? Muito bom. Gostosinho demais? Vou comer agora, então. Eu também, mãe. Tô com cê. Vamos comer? Vamos. Pedrinho, vamos comer? Bora, bora. Vamos embora. Essa mesa é tudo com as pessoas de responsabilidade. Agora vai vir os arteiros. Ah, não. Filipe, eu sabia, né? Filipe, fico. Hum, a gente vai ter que ver. Que vixe. Mãe, quer linguiça também. É? Aí, ó. Um dois desse. Nossa.